Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero falar um pouco sobre o colágeno, a importância de repor o colágeno. A gente sabe que o colágeno é uma proteína, e uma proteína muito importante para o bom funcionamento da nossa pele e do nosso corpo. Ele representa basicamente 25% da proteína total do nosso corpo. O colágeno é responsável por manter a firmeza da pele, porque ele junta as células, ele é responsável por dar sustentação. Ele é aquele carinha que fica ali unindo cada célula, unindo uma na outra, para que a gente tenha uma pele um pouco mais firme. E o nosso corpo é tão perfeito que desde quando a gente nasce, ele produz o colágeno que a gente precisa. Porém, depois que a gente atinge uma certa idade, 25 anos para mais, a taxa de produção desse colágeno vai diminuindo. E é onde a pele fica mais flácida, fica menos viçosa, fica aquela pele mais envelhecida, começam a surgirem ali as ruguinhas e linhas. Claro que reverter 100% dessa produção de colágeno é impossível, mas a gente pode fazer o nosso papel e ajudar sim o nosso corpo, fazer com que essa taxa, que ele diminuiu com o passar do tempo, ela fique mais elevada. E tem algumas opções de suplementação, que é tu vai ingerir o colágeno, seja ele em cápsula, seja ele combinado com outro ativo, vitamina C em cápsula com colágeno, ou colágeno com gelatina, que são ativos que dão firmeza para a nossa pele, deixam a nossa pele bonita, deixam a nossa pele hidratada. Eu sempre mostrei aqui no canal os colágenos que eu gosto de tomar. Eu tomei por muitos anos o colágeno da Sten, e realmente é um suplemento muito completo para quem procura reposição de colágeno. Eu também mostrei para vocês o colágeno na Ara, que ele é perfeito para quem procura uma pele mais viçosa, mais esticadinha, uma pele mais lisa, uma pele mais forte. De tempos em tempos, eu sempre troco o colágeno que eu tomo, mas eu troco não por ser uma regra. Eu troco porque eu gosto de intercalar alguns produtos que eu uso, tanto oral quanto topicamente. Eu tomei também por muito tempo cápsulas manipuladas de colágeno com gelatina, e foi uma época muito boa, porque minha pele, meu cabelo, minha unha responderam super bem. A alimentação, ela é muito, muito mais importante do que qualquer suplementação. Boa alimentação, combinado com beber muita água todos os dias, combinado também com pouca exposição ao sol, isso tudo facilita o nosso corpo a produzir o colágeno quando tu faz a reposição. Então, basicamente seria, eu reponho o meu colágeno tomando suplementação, usando produtos de uso tópico, antioxidantes, tudo isso ajuda na produção do colágeno. Mas também eu procuro cuidar muito na alimentação, nessa questão que eu falei da exposição do sol. Porque daí eu estou ajudando na reposição do colágeno também, e facilitando esse suplemento que eu tomo a fazer ali o trabalho dele. Muitas pessoas me perguntam qual colágeno que eu acho melhor, o da Sten ou o Naara. Na verdade, não teria um melhor. O que eu senti é que o Naara foi um pouco mais rápido, ele teve uma ação na pele, no cabelo, na firmeza, um pouco mais rápida. Mas com certeza eu voltaria a fazer uso do colágeno da Sten sem problemas nenhum. E uma coisa bem importante também para quem vai ingerir essa proteína, seria ir ao médico, ir ao nutricionista, e ver qual o tipo de colágeno que o teu corpo precisa. Isso é muito importante. Às vezes passa despercebido, mas a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu organismo e consequentemente vai precisar de um tipo de reposição. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.